Bom, agora nós vamos falar de um assunto um pouco mais sensível, gente. E a pergunta que eu faço é, será que é mais fácil ganhar o dinheiro ou é mais fácil poupar, guardar, reservar, economizar um pouquinho a cada mês? Então, lembra que eu falei para vocês que para prosperar, enriquecer, ficar milionário, todas aquelas condições tinham três condições, né? Qual que era a primeira? O desejo. A segunda, ter um negócio em alta escala. E o terceiro era seguir as regras financeiras da prosperidade. Então, agora nós vamos começar a citar algumas dessas regras financeiras. Então, comecei com essa provocação. Será que é mais fácil ganhar ou poupar? Então, vamos imaginar por um instante, faço uma pausa aqui na apresentação, que eu e você vamos no centro da cidade, não importa onde você esteja hoje. Vamos juntos, na principal avenida da sua cidade. E nós vamos parar 100 pessoas e vamos perguntar, por gentileza, você tem renda, você trabalha, você ganha, tem seu salário, ou você trabalhava, tinha sua renda? 100% das pessoas vão dizer sim. Se perguntarmos para as mesmas 100 pessoas, você tem o hábito de guardar, poupar, economizar um pouquinho a cada mês? De cada 100 pessoas, quantas vão dizer sim? Talvez uma? Quem sabe duas? Talvez três? Dificilmente quatro? Raramente cinco? Então, essa é uma das principais razões por que nós temos tanta pobreza no nosso país. Porque as pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio, da sua riqueza futura. Mas se você não parar para formar a sua riqueza futura, você nunca vai ter. Então, a pergunta que eu faço para você é você está formando a sua riqueza futura? Sim ou não? Então, a próxima tela diz o seguinte, gente. Nós vamos fazer agora uma afirmação que você só vai prosperar de verdade se aprender a poupar.